Fala pessoal, sou o Regério Lima da Keep Cross, estou aqui para falar para vocês hoje como faz para desbloquear o ESC do XO1, Traxxas original, para rodar com qualquer rádio, certo? Eu vim atender problema com isso daí, descobri uma forma aqui, você vai precisar só de um Castrolink, igualzinho que usa na Savage. Você vai baixar a última versão do seu computador, vai instalar, vai pegar aqui o Castrolink, vai ligar no fiozinho aqui do ESC, do receptor, que vai para o canal 2, vai plugar no seu computador, chega aqui câmera bem, fica pertinho aqui para mostrar para o pessoal, eu vou plugar no computador aqui, eu não preciso nem ligar a bateria lá, certo? Liguei, ele vai linkar lá no computador, com o computador, o software vai abrir aqui para mim provavelmente, agora vamos lá, vai abrir, abriu, presta aqui para mim o celular, vamos passar aqui para mostrar. Já reconheceu com a telinha da Traxxas, bonitinho, o que você tem que fazer aqui? Ele está devidamente conectado, você vê que está verdinho aqui embaixo, ele me passou aqui para fazer o firmware update, eu não vou fazer nesse momento, tá? Que eu ainda optei por não fazer, aí você vai vir aqui ó, Advanced, certo? Vai descer aqui nessa última opção, Link Live Enable, o que que acontece? O rádio da Traxxas, aquele link bonitinho e tal, ele faz a telemetria, ele tem essa função Link Live Enable, que ele fica fazendo a leitura total e em tempo real do ESC e tudo o que acontece no carro. No seu caso aí, se você for trocar o rádio, você não tem essa função do seu rádio, seu rádio é um rádio comum. Então, quando você tenta linkar, usar um receptor comum no seu ESC, ele não funciona, ele fica armado ali, piscando as três luzes do ESC, que é a vermelha, a amarela e a verde, esperando o sinal do receptor para armar. Então, o que que você vai fazer? Quando você abrir essa função, ela vai estar aqui ó, Enable, tá vendo? Falou aqui, vai mexer e tal, vai estar assim, Enable. O que que você vai fazer? Que ele tá aqui, tá habilitado, você vai vir e desabilitar, Enable, beleza? Feito isso, você vem aqui no Update, que aí ele vai gravar essas preferências que você fez no ESC e já era pessoal, o seu ESC tá preparado para receber aí um rádio qualquer do seu gosto. Pode ser um GT2, GT3, seguindo aqui a gente colocou um quioxinho, enfim, acabou o mistério, pelo menos para mim, fiquei penando aqui um tempão para conseguir fazer isso aí. Espero que tenha ajudado vocês e qualquer dúvida é só mandar aí no chat, falou? Prazer, valeu, até mais!